Bom galera, para quem me acompanha aí no canal, sabe que eu não tenho uma linha definida aqui no canal, na verdade algumas situações que acontecem comigo eu vou compartilhando aí com meus amigos aí para ajudar quem estiver passando pelo mesmo problema aqui, tá certo? Hoje a dica rápida, vou fazer uma série de vídeos aí sobre dica rápida, coisas que eu estou fazendo no meu carro e a dica sobre hoje é sobre a limpeza do reservatório de água, está vendo aí como é que está o reservatório? Acabei de fazer a limpeza aí, está joinha, então eu não vou ensinar como é que faz a limpeza, vou ensinar só, vou falar só o que eu usei, tá certo? Então só para vocês, tem diversos vídeos aí no YouTube mostrando aí as pessoas usando água com detergente botando areia dentro do reservatório, bom, a gente sabe que alguns reservatórios isso funciona, né? Porque são aqueles reservatórios mais simples, carros mais antigos, que era apenas uma caixa quadrada como o reservatório da água aqui do esguiço do para-brisa, por exemplo, né? onde não tem nada dentro, nenhum compartimento e o reservatório basta botar uma água com areia que vai sair tranquilo, vai deixar limpinho mas esse tipo, esse modelo aqui específico de reservatório, esses carros mais novos ele tem vários compartimentos por dentro, tem várias peças aqui, são vários cantinhos, né? que a água quando cai aqui, ela não vai direto para cá, ela vai passar por um outro sisteminha para depois ir, então esse reservatório é diferente eu vou dizer assim para vocês, eu jamais colocaria areia dentro de um reservatório desse, tá? porque com certeza você não vai conseguir tirar toda a areia que fica aí dentro do reservatório e vai acabar indo restos de areia para dentro do motor, teu motor, tá certo? então, o que que acontece? a minha dica rápida é lavar esse reservatório com coca-cola como é que você faz? você vai desmontar aqui, tirar do carro, né? e aí você vai isolar todas as saídas dele vai pegar coca-cola e encher até a boca de coca-cola tampar ele e deixa posando deixa de um dia para o outro eu fiz isso de noite, tipo 8 horas da noite e fui fazer, lavar ele só no outro dia aí no outro dia você enxágua normal o teu reservatório vai estar assim como esse aqui, ó novinho aqui, ó esse reservatório, para vocês terem uma ideia já tem uns 3 anos já e faz... uma vez por ano eu faço essa limpeza com coca-cola com ele tá? tá certo? então a minha dica é usar coca-cola coca-cola é usado para um monte de coisa se você procurar aí na internet inclusive tirar ferrugem e tudo mais então assim, ó só encher de coca-cola e depois no outro dia é só enxaguar que tá novinho tá certo? não coloca areia nesse tipo de sistema aqui, ó que você vai ter problema com certeza vai entrar areia para dentro do motor ali depois então vai por mim coca-cola é a solução, tá certo? um abraço galera e logo mais eu vou trazer outra dica rápida para vocês